Hello there! E aí, tudo bom? Aqui é a Julia. E aqui é o Daniel. E hoje a gente tá trazendo um co-op bem diferente do Resistance 3. A gente tá jogando aqui no modo cooperativo online. Eu ainda não tinha jogado, eu tô aqui sofrendo, eu tô no nível 1 e tô me lascando loucamente. Tô tentando matar um truta meu aqui, que burro. Então a gente tá jogando o Team Deathmatch, que são os infectados contra os humanos. E... Julia, a gente quer fazer? Cara, o cara aqui, mano? Você é um safado. Não se preocupe, se você ver um cara infectado, você chumba, mano. Não tem ar, fila da puta! Cara, esse estilo de jogo, ele é muito massa. Ele, além de ser bem mais dinâmico do que o modo história em si, que às vezes demora pra ser uma coisa, mas que não deixa de ser bom. Ele é ação o tempo todo. Você sobe de nível, o que é muito fera. Eu sempre gosto de dizer que subir de nível é o maior incentivador que existe pra jogar videogame. Você quer jogar cada vez mais. A gente tá numa semana bem legal aqui, que tá com o dobro de XP, quando você mata o carinho, se alguém quiser. E aí, você vai jogar o que é o dobro de XP, que é o dobro de XP, que é o dobro de XP. E aí, tem umas boleguinhas que... Por exemplo, quando você tá no killing spree, quando você mata muita gente, depois de três kills você ganha... Qual o cara aqui, mano? Nossa, eu tô na base dos caras aqui. A gente tinha parado de jogar um pouco Resident Evil, por causa dos jogos novos, né? Mas... Aí a gente... Borderlands despertou a vontade de jogar First Person de novo. E aí, eu tô me lascando aqui, eu não vou tirar aí ninguém. E eu tô achando ele super bonito. Ah, mas aqui é difícil. Esses caras são... Ah, são muito ET, velho! Pô, tem uns caras online, mano, que os caras jogam demais. Não dá pra entender, tá ligado? Acho que os caras só fazem isso a vida inteira. Eu não vejo os caras vindo. Que porra é essa? É tensa, tensa. Então, isso que eu tava falando... Aham, isso que eu tava falando antes de perder ali no raciocínio, porque tá muito foda. Que é o seguinte, quando você mata muita gente seguida, você ganha skills exclusivas pra quem mata bastante, tá ligado? Você, no jogo, você tem duas skills ativas só. Vou tirar pra você escolher. Chupa, desgraçado! Ai! E depois, quando você mata três pessoas seguidas, você ganha o Stealth. Você fica invisível. Depois que você mata seis pessoas seguidas, você ganha a arma que atravessa a parede, que é a melhor arma do jogo. E ela é super roubada nesse modo. Dá muito ódio. Ela é muito desgraçada no online, cara. Puta, é injusto pra carai, tá ligado? Que diz, onde eles se escondem? Então, é só olhar as bolinhas vermelhas no mapa e terminar até elas. Ou esperar elas virem até você. Uma hora ou outra. É, uma hora ou outra. Chega. Eu sabia o couro manso. Aí, olha. Tem, é... Aí, o ranking é quando você mata as pessoas, como todo bom FPS. Tem como dar assistência, que dá um pouquinho menos de XP e não influencia no seu ranking. Mas, pelo menos, ajuda a subir de nível. Eu já tô no level 15. Eu dei meio que uma viciada nesse modo dos tempos pra cá. Headshot. Eu tô no level 1. É o cara aqui, é o cara aqui. Nossa. Sai pra lá, sai pra lá. Eu gosto de granada, velho. Duplo que eu tenho pouquíssima granada. Nossa, velho. De onde você veio? Do inferno eu sou o mais maldito? Os caras são muito EP, velho. Muito. Tem cara, velho, que você não pode pôr a cabeça pra fora da base. Simplesmente você já era, tá ligado? Mano do céu, o que é isso? É difícil, velho. Você não carrega essa água no seu cu? Ai, ai. Ah não, é truta. Cara, isso aí você é muito chato. É difícil, cara. Né? Ah, puxa da puta. Minhas fragas ainda estão... Eu não consigo ficar com o score positivo. É muito difícil, cara. Mas, pra quem gosta de jogo online, pra quem gosta de FPS, esses são os estilos mais divertidos que tem. Nossa. Sniper na... Ah, pior, eu tô de sniper aqui. Eu já aumentei meu... É isso aqui que dá pra pegar mais arma. Eu tenho uma arma. Eba! Aí sim. É, não, mas é. É um inferno. Começa com pouquíssima coisa. Pouquíssima, quase nada. Onde é que tá? Você vai ocupando e o bagulho vai ficando... Caluloso. Tem o cara ali. Cara, tudo que eu tô... Aê, fica uma puta. Eu tô chorando loucamente aqui, mas tá tenso, velho. Uh! Tá se divertindo, Júlia? Opa! Tô feliz. Cara, no começo é difícil pra caramba, mesmo. Ainda mais que você pega uns caras desgraçados, velho. Aí, e quando pega clã? Quando entra clã pra jogar contra os noobs, tá ligado? Velho, é bizarro. Bizarro. O bagulho não rende. Vem, da onde você veio, sério? O bagulho não... Ó, assistência. O problema da assistência já tá no começo. E ele tem bastante medalhinho pra você pegar. Quando você mata alguém depois de morto, você ganha medalha. Quando você mata... Logo em seguida o cara que te matou, você ganha medalha. É fera. É fera. O bagulho não dá a gente alguma coisa. A gente... A gente é ET e os outros são humanos? Agora sim. Na primeira rodada a gente é dos humanos e os caras eram os ET. Mas aí inverte. Que normal. É, aí é bem legal. Tem bastante customização. Tem bastante skill. Ah, fila da punta. O cara não tá me vendo? O que foi que ele passou aqui? Nossa, lançador do satanás. Família escrota. Morri. Morri. Cacete. Ah, na frente. Tô gostando de morrer já. Tô sendo ótimo. Já tá acostumando. Tô tão feliz já. Aê, desgraçado. Chupa a minha granada. Chupa a minha granada. Chupa a minha granada. Ai, 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 ai. Escuro, velho. Não consigo enxergar. Aí, o amigo ganhou um escudo já, velho. Ele matou seis coisas da mãe ao mesmo seguido já. Velho, eu fico imaginando o que esses caras fazem da vida, velho. Esses caras não tem vida social, bicho. Eles só jogam. Só pode ser. Não tenho outra explicação. Ou eu sou muito ruim. Eu não sei também, velho. Porra. A gente devia ter lançado a review no sábado, né? Verdade. Esquecemos. Não esquecemos. Mas... Muita coisa acontecendo. Muita festa pra aí. Né? Acabou que não tivemos tempo pra fazer, pra editar. Mas... Aí, viu? Ah, não. A gente tem que ter agora. Desculpa. Mas... Na próxima semana vai ter. Sem falta, né? E a gente vai fazer uma review... O próprio Rollo Resistas, mas a gente ainda não tinha testado todas as... qualidades que ele disponibiliza e ia ficar uma review um pouco incompleta. Acabou então que serviu pra... Ah, satanás. Pra ajudar a gente a fazer um negócio mais bem feito. E alguém tá tirando em mim aqui... Ah! Raiva! É muito difícil. Mano do céu. É você de novo, Sakinga? É, Sakinga. Nossa, eu já senti vontade de entrar na conta dos caras e xingar todo mundo. Porque, velho, tem uns caras que, mano... Não pode ser. Não é normal. Ah! Matei! A cagada! Eu nem vi que eu tirei e matei. A menina que eu tô vendo aqui. Ai, 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 ai. Que tá tirando em mim? Que tá tirando em mim? Ah! Achou desgraçado. Essa carne que atravessa a parede, né? Sua! Filha da Ego. Já matou eu também, olha só. Eu tô muito feliz com esse jogo, cara. Tô sentindo a pior jogadora de videogame do Brasil. Que nada, velho. Que é difícil demais! É difícil demais! Que pouca nossa! Que dia ruim! Só morre, não atire ninguém! Vou contar eles pra jogar aqui também. Vamos ver como é que eles vão se sair, né? Sai daqui! Puto! Ó! Ele ainda deu uma assistência ainda. Esse jogo funciona de duas maneiras. O time vence quando o time alcança 10 mil pontos. E os pontos você ganha com os troféus, com as medalhinhas e tal. Ou vence o time que fez mais pontos em acho que 10 minutos, logo assim. E é isso aí. É um jogo de cada lado e é pau, mano. E é o que tem mais gente jogando. Às vezes, de madrugada, você vai tentar jogar os outros modos online. Não tem... Não tem... Não tem... Não tem... Não tem tipo... Jogo pronto, porque não tem risco. Só tá... Tirando ele tirando ele e ganhou! Por... É... Isso é fora do level, tá ligado? Você, às vezes, até joga melhor pro cara, mas o cara é no nível mais elevado, saca? Aí... Mano, olha isso! Eu... Fiquei sem a pança de satanás! Só se for mesmo, mano! Fala, velho! Fala, velho! Fala, velho! Fala, velho! Fala, velho! Aí, ó! Alguém matou! Eu! Isso aí! Eu matei e morri! Porque eu gosto de morrer. Eu acho bonito! Ah, mas morrer faz parte! Morre... Cara, olha isso, velho! Mano, eu descarrego o pente, mano! O cara tá com umas 40 balas alojadas no... No bucho! E não morre! No bucho dele! Filha da mãe! 5 Minutes Remain! Quantas coisas, velho? Não! Não! Ah! 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 Caramba! A gente joga muito! Pessoal, esse é, então, o modo mais legal online aqui do Resistance 3. Se você gostou, quer ver a gente jogando mais uma vez, treinar, treinar pra jogar um pouco melhor, mas quer ver a gente pegando os caras da internet, filha da puta! Deixa aí nos comentários! Se você tem Resistance 3 e quer jogar online com a gente, adiciona a nossa PSN, o nome vai ficar aí na descrição do vídeo, é só achar lá! E espero que tenham gostado, apesar da nossa extrema nobice no jogo! Comentem o que vocês acharam do vídeo aí, não sei se o Daniel já falou isso! E eu morri de novo! Compartilhe com seus amigos, mostre pra eles o vídeo! Deixem um joinha, são meus favoritos! E é isso aí! Até quinta-feira, o Flávio Mourinho, quem não soubendo! Provavelmente estamos bem inclinados em jogar chapadinhos! Né? E é isso aí! Espero que tenham gostado, não mais! Beijo! Tchau!